Fala galera do canal Arena Bruta, eu sou André Brazão Capivara, estamos começando mais um vídeo no canal O vídeo de hoje está espetacular, você fã do esporte de montarias em touros, você fã do rodeio Profissional do rodeio, tropeiro, quem que seja você do mundo do rodeio, assista esse vídeo até o final Tenho certeza que você vai se interessar, vamos falar de uma coisa muito séria Sobre genética dos nossos atletas de pulo O que acontece, eu vou explicar basicamente o que está acontecendo aqui no encontro da Backbus Genética Eu estou aqui em Bragança Paulista, estamos aqui na propriedade do Iucinho Salaroli, da Cia de Rodeio WS E está ocorrendo o encontro da BBB Backbus Brasil, onde vai ser discutida a parte de genética Todos os anos eles marcam esse encontro O que é esse encontro, eu vou resumir para vocês e no decorrer do vídeo a gente vai bater um papo com os participantes O pessoal que está aqui Hoje para você encontrar um touro de rodeio está muito difícil, você descobrir novos jovens touros está muito difícil Por quê? Porque a genética do touro, da onde que se tirava o touro de pulo? Do touro de corte, entendeu? O touro de fazenda do touro de corte Você ia lá, olhava, tirava uns olhos, experimentava que pulava, o tropeiro adquiria O que aconteceu agora? O touro está ficando muito lento, muito pesado, entendeu? A genética do touro de corte está ficando muito lenta e muito pesada Creio eu isso mais ou menos que eu conversei com especialistas da área, viu gente? Porque eu não sou criador de touro É isso que eu estou passando, que me passaram mais ou menos Então o que é que acontece? Se a gente querer que no futuro continue tendo touro bom no Brasil Esses caras aqui vão ter que investir E é isso que está acontecendo Só que com isso eles precisam de mais gente junto Precisa de patrocinadores, acreditadores desse projeto Precisa de você aí, tropeiro Que não conhece, mas tem vontade de conhecer De se aprofundar mais, de participar Então esse é o lugar, Pequenbus Brasil Você pode tirar todas as suas dúvidas Você pode, às vezes você também que já mexe com a parte genética Quer trocar semi, comprar semi, vender semi Esse é o lugar, a gente vai bater um papo Com os especialistas de verdade nessa área Tem gente aqui que tem um tom de nascimento que já mexe há mais de 20 anos O Wilson Salarori mexe há 20 anos Tem novas pessoas vindo agora Então esse vídeo vai estar espetacular Fique aí, não perca esse vídeo Vamos mostrar tudo o que está acontecendo aqui Já vou deixar aí para vocês que estão assistindo Você aí tropeiro Ou empresa Que queira aparecer aqui no Arena Bruta Queira que a gente vai fazer uma gravação É só ir lá no meu WhatsApp 017-99651-2063 Converse comigo, nós combina para mim aí fazer uma materinha Beleza? Tamo junto Então vamos acompanhar o que está acontecendo por aqui Estamos aqui com o Tony Nascimento Esse é o cara que eu assistia pela televisão Hoje estou tendo o prazer de estar aqui prozeando com ele Estamos aqui no encontro E ele vai dar uma palavrinha para a rede sobre a parte de genética Você mexe com a parte genética tanto de cavalos como de touros É, eu acho que eu fui um dos primeiros a começar a sofrer com essa tal de genética E graças a Deus hoje a gente com a experiência que a gente teve Com as quedas que nós levamos A gente procura orientar os amigos A não cometer as mesmas quedas que a gente levou Os mesmos tombos que a gente levou Eu acho que como que eu tenho visto A base da genética É perseverança encontrar o cruzamento correto Mas o que é mais importante é a fêmea Isso sem dúvida A fêmea é a base de encontrar um bom cavalo pulador Um bom touro pulador E isso que eu busco Eu tenho 22 anos cruzando Tanto touro quanto cavalo E graças a Deus a gente tem dado muito acerto Justamente por essa questão de acreditar Que a fêmea representa mais de 60% dentro do acasalamento Olha aí que bacana Eu mesmo não sabia disso Estou sabendo pela primeira vez Vocês estão podendo acompanhar aí também Aqui tem bagagem Aqui pode falar Pode carimbar em cima Agora eu estou aqui com o Iusinho Salaroli Da Cia de Rodeios WS Estamos aqui na propriedade dele No encontro E ele vai dar a proseada pra gente Conta um pouco sobre essa parte genética Conta um pouco sobre os seus animais pra gente Na verdade eu comecei a mexer com isso daí Já vai fazer 20 anos Trabalhando com animais de genética Foi meio que sem querer Eu tinha um touro que eu gostava muito E queria tirar um filho dele que pulasse também Aí coloquei em umas vacas Pra tirar os machos No fim um macho só pulou O André Mestre comentou comigo Falou deixa as fêmeas também Que você vai colocando outros touros nela E aí começou a engrenar o negócio E hoje foi crescendo tanto que Eu tenho quase 500 vacas criando de touro de rodeio E todos os touros que eu tenho Que eu levo no rodeio São nascidos aqui São filhos de touro de rodeio Fruto de genética Fruto de genética Vamos lá, boa tarde pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo Belarmino Estou aqui com o pessoal No encontro do Boaquim Bus Brasil Aqui em Bragança Paulista E falar um pouco a respeito da importância Hoje dessa seleção Que o pessoal está fazendo Principalmente esses companheiros Que estão fazendo parte desse grupo E outros também que estão trabalhando Com essa parte de genética Na verdade o que acontece? A genética de touro de pulo Há muito tempo já vem sendo tentada E só agora que a gente no Brasil Está conseguindo ver um pouco dos resultados E colocar isso aí na prática Tá certo? Acredito que assim A questão genética em si Ela é muito mais complexa do que parece Porém, dentro do touro de rodeio A gente está tentando fazer um Apresentar um contexto Para quem está de fora Enxergar que realmente funciona Então, muita gente A gente vê aí o pessoal Negociando sêmen de touro de rodeio Comprando touros que são Que estão em atividade Para colocar em algumas fêmeas E hoje a gente viu Que dá resultado na prática Tá certo? Então a gente consegue Não ter a receita de bolo Mas a gente consegue Minimizar falhas De que forma? Vamos dizer assim Que a gente vai passar Um dame Ou a gente vai testar aí Mil animais, um exemplo Desses mil animais A gente conseguiu diminuir muito Essa margem Trabalhando com o cruzamento Direcionado de touros Atletas Que já são conhecidos Com fêmeas de pulo Entendeu? Essas fêmeas de pulo São o que? Que a gente fala Que são as fêmeas Genéticas de pulo São filhas de touros Provados já Que trazem algumas características Sejam elas Fenotípicas Que a gente chama Que são as características Morfológicas do animal Que a gente consegue agregar Com outras características Também do touro Entendeu? Isso está dando bastante resultado O netão da marca Onça Caldas Novas Caldas Novas no Goiás Também trabalha com genética Conta um pouquinho mais Sobre o seu trabalho Ele já vai também lançar Um leilão agora Sobre a genética Conta um pouquinho mais Para o público Que está nos acompanhando Então Já faz 14 anos Que eu estou na genética Eu venho Acreditando nesse sonho Correndo atrás E eu estou aproveitando A oportunidade Do encontro aqui Que aqui estão os maiores criadores De genética do Brasil Então eu estou aproveitando E vou lançar O meu leilão Vou estar vendendo aí 30 matrizes 32 matrizes genéticas De pulo Da marca Onça Vou estar leiluando aí Linhagem Vuk Vuk Linhagem AR15 Linhagem do Detroit Linhagem do Derramado Vou estar vendendo muita coisa Então é isso Aproveitando a oportunidade Para convidar a todos Para participar do leilão A gente vai estar Mandando o link Vai ser um leilão virtual Vou estar mandando o link Para vocês poderem estar entrando E ter oportunidade De estar adquirindo aí 14 anos de história E E acreditando nesse sonho Que é a genética Que eu acredito Que vai ser Uma coisa muito boa Para o futuro do rodeio E agora eu estou aqui Com o Arthur Da Selection Bus E aí meu amigo Beleza Esse é o cara Do robô cowboy É robô cowboy mesmo Exatamente Esse é o cara Ele produz Os robôs calvós Já estamos falando De genética Então estamos falando De jovens touros Que estão vindo Lógico que Antes de colocar pião Tem que ter o robô Gente Porque as vezes Você não arruma o pião Para montar Não quer montar No trem chucre Esse aqui É o único no Brasil Agora mostra um pouquinho Dele para a gente Então André A inovação Que eu falo para vocês É a seguinte Que esse meu robô Ele tem um estravamento duplo Eu consigo fazer Com que ele abra Dos dois lados Isso vai a gosto do cliente Então se o cliente pedir Para desarmar Com um botão Os dois lados Ao mesmo tempo Ele desarma Mas eu prefiro fazer Dessa forma Dá uma olhada Então está aí galera É o único fabricante Do estravamento Dos dois lados Aqui com o meu amigo Juninho Da JDD Buckembus Estamos aqui Num encontro É Da BBB né Isso Ele vai contar um pouco Para a gente Sobre a parte de genética Dele Dos touros deles Ele está com um novo projeto Para esse ano né Exatamente E ele vai explicar aqui As vezes você interessa E esse é o cara Que vai te ajudar A você poder entrar Nesse mundo De genética Tanto de novia De boi Ele vai explicar mais Sobre o assunto A nossa ideia mesmo É trazer mais gente Para o rodeio Eu fui um apaixonado No passado Que eu não conseguia Ter Eu não conseguia Ter esses animais E agora Que eu consegui Um espaço Consegui o conhecimento Os contatos A nossa ideia É formar um condomínio Quanto mais gente Interessada Uma coisa muito comum Nos Estados Unidos Nós está trazendo para cá A ideia nossa Por exemplo Você tem uma profissão lá Você é um advogado Você é apaixonado No rodeio Ou você é um estudante Você é apaixonado No rodeio Você quer ter um animal Competindo A nossa ideia É inicialmente Uma competição Que tem chamado Jovens Touros É levar esses animais Nessas provas De acesso Dos animais Pulam no robô Pulam com o peão Numa categoria De acesso Então a nossa ideia É levar isso aí Para esse povo O pessoal que quer Não tem condição De ter uma boiada Mas tem condição De ter um boi Então a gente tem Um condomínio lá Os animais ficam Cuidados por nós Nós produzimos animais Também de genética Nós temos os animais Que vêm de fora também Amigos nossos Que tem fêmea Com a gente lá Então a ideia é essa É levar a oportunidade De quem Fazer um condomínio Exatamente Às vezes você tem Condição de ter Só um touro de genética O outro tem Condição de ter Doido Junta tudo Junta todo mundo Junta todo mundo Junta o condomínio E leva para as provas O prêmio é do dono Do animal Nós ficamos lá Com a manutenção E cuidando E zelando por esse animal Agora estamos aqui Com o Zé Carlos Da ARJ Qual cidade mesmo? Nós temos Em duas cidades A gente está Em Pederneiras Próximo de Bauru Onde ficam os touros E a gente tem A parte de cria Em Capão Bonito No sul do estado No sul do estado Zé Carlos vai contar Agora um pouquinho Para a gente Sobre a parte de genética Dele da ARJ Conta Explica um pouquinho Como que é Nós começamos Inicialmente Com cinco touros nossos Em vacas selecionadas No robô Começamos com as vacas Meio sangue canchim Meio sangue cimental Tudo em cruzamento industrial Passando robô nelas Vamos tirando Até achar Umas Cento e oitenta Duzentas vacas Muito boas Aí introduzimos Nossos touros E rodeio Depois Um certo tempo A gente percebeu Que o Miura Estava fazendo a diferença Que ele estava entrando Com força E estava melhorando O temperamento Dando os bichos Temperamento mais agressivo Aí a gente botou O Miura também Junto com os nossos touros E fomos intercalando Fomos fazendo aí Uma genética nossa Diferenciada Naquilo que a gente Acreditava E estamos aí Já consolidado no mercado Já há uns Oito anos Há dez anos Mais ou menos Que a gente já está Vendendo os produtos E fazendo E já percebemos Fizemos alguns touros Que se destacaram Depois que a gente Começou na genética A gente não mexeu mais Com outros animais Os nossos touros São todos de genética Porque o aproveitamento É maior A longevidade É bem maior São animais Que você pode confiar Neles até o final Da carreira Dificilmente eles vão afinar Além do temperamento Ser mais adequado E agora Eu estou com o cara O fundador Da BBB Isso aí Qual que é o significado Da BBB? Bucking Bus Brasil Esse aqui é o André Montalvão E ele vai estar passando Um pouco Do que é Essa BBB Explica um pouco Para a galera Qual é o intuito De vocês Ter montado A BBB Bom Brasão A gente Vamos dizer assim Eu comecei Voltar lá no começo Eu comecei a mexer Com o Genética Era um sonho Que a gente tinha Desde mais novo A gente sempre gosta Muito de rodeio Eu estou um pouco Afastado Do grande eixo De rodeio Que é aqui Em estado de São Paulo Essa parte de Minas Perto aqui Paraná Eu estou lá no Goiás Perto do Goiás Eu estou próximo A Brasília Então assim A gente tem Tem um grande tropeiro Lá perto Que é o Juliano Domingos Que a gente já conhece Até algum tempo Mas assim A minha família A gente mexe com fazendas Já há muitos anos E eles nunca aceitaram O fato de eu querer Mexer com boi Eu mexer com gado lá Mas eles nunca gostaram Dessa ideia Eu queria botar uma arena Começar a mexer com gado lá Boi de rodeio Eles não aceitavam Então eu comecei A ter a vontade De criar A gente começou A ver o pessoal Da BBB Nos Estados Unidos Falando em genética E em 2011 Eu comecei E passei por muitas dificuldades Eu cheguei Fazer algumas loucuras Eu cheguei Saí de Brasília Lá de Padre Bernardo Que é a cidade onde eu moro Andar 750 quilômetros Para buscar duas doses de sêmen Entendeu? Então assim Porque a dificuldade De a gente ter um contato Com os criadores É muito grande Na época não existia WhatsApp E era Era mais difícil Era mais difícil Então assim O povo toda a vida Me chamando de doido Você é louco Para de mexer com isso Mas é aquela paixão Não vai dar certo Isso não existe Mas aquela paixão A gente sempre Tentando correr atrás Eu pensei Eu falei Rapaz A gente podia montar um grupo Um grupo de criadores E foi quando surgiu A ideia de montar O grupo chamado Bucking Bulls Brasil Então A gente começou Comecei a pegar o contato De um contato De outro A gente começou a montar um grupo E formou uma amizade Muito forte E muita gente Que às vezes Que era a minha situação Que tinha aquela dificuldade Teve oportunidade De ter Fácil Fácil Estou aqui com o Ricardo Correia Da boiada Má criada De onde que é? De Alexandre Goiás De Alexandre Goiás Ele vai contar um pouquinho Sobre a boiada dele Tudo de genética Como que é Explica um pouco Para a gente Você já está há quanto tempo No mercado de genética Explica um pouquinho Para o público Entender melhor Tem um tempo Que a gente mexe O que a gente gosta Estamos no lugar certo Aqui só tem Quem gosta Estamos aí Para ver o que dá Faz quanto tempo Faz quanto tempo Já que você está No mercado Tem Que eu mexo com o boiada Desde criança Mas a genética Eu tenho uns dois Três anos Nós estamos mexendo Isso é um trabalho Muito demorado Trabalho demorado Mas que a gente Pega amor Cada dia mais Pretende levar Para o resto da vida O pessoal Estamos aqui Com o Eduardo Eduardo Oliveira Médico veterinário Meu colega de profissão Também Amante da genética E o Eduardo É o meu parceiro Na marca que a gente criou Que é a Bucking Booms Brasil Ele tem uma experiência Muito grande Na parte de criação De publicidade De 20 anos Mais de 20 anos Trabalhando na área E ele que criou Quando surgiu a ideia De montar a nossa marca Para estar comercializando A camiseta, boné Alguns produtos Ele que desenvolveu A nossa logo Que virou aí Um símbolo Do pessoal Que nem a genética Que o pessoal gosta muito Até a terra A gente fez tatuagem Com o símbolo aí Olá pessoal Tudo bem? A Bucking Booms Brasil Vem com o propósito Não só de vender produtos Ou divulgar Toros de rodeio Mas sim também A ideia de divulgar O tratamento desses animais Como que é fora Das arenas Qual é o bem estar Desses animais Como que é feito O melhoramento genético Desses animais Ou seja Levar informação Para aqueles que ainda não tem Ou pensam de forma diferente Sabemos que Todo mercado Tem a sua parte Positiva e negativa No rodeio também Não seria diferente Mas a gente está aqui Para mostrar Aqueles que realmente Estão afim De fazer o diferente Fazer um trabalho bem feito Que é com o touro de rodeio Vamos almoçar Estamos aqui com O seu Jarbas Aqui Que é uma pessoa Especialista na genética Tanto de peão Fez um campeão de barreiras Aqui em 2005 Quanto em O touro de rodeio Que é uma potência Na produção Já tem vários touros Cria dele Pulando pelo Brasil Com companhias grandes Como o Bicho O pessoal do Paraná Big Boy Comprou alguns touros dele Já tem Já tem touros Esparramados por aí E eles vieram Estão prestigiando Com a gente Aqui no evento Seu e Jard Vamos dar uma palavrinha Para o pessoal do Youtube É a genética de rodeio Nada mais é Que uma doença A gente gosta Então você vicia É um vício Mas é um vício bom E a gente vem pelejando Quem quer fazer genética de rodeio Eu penso que é uma coisa muito boa É a longo prazo Não é a curto prazo Que vai conseguir nada não Mas a longo prazo Eu tenho certeza Que ele vai ter bons resultados Aí eu ajudo o pai lá Sempre mexendo com os boizinhos Desde 2007 A gente começou fazendo a genética lá Com o nosso grande amigo Joãozinho Ribas Que eu fui campeão No touro dele Lá em Barretos No Armagedon E desde 2007 pra cá Foi o primeiro animal Que a gente começou a fazer genética E meu pai Logo depois Veio o Júnior Zamperline Veio Na época Era a JBS Dos meninos Que estavam com o touro taça Na época JTS Isso E eles aí Fizeram parceria Com a gente Com o touro taça Na época Não deu tanto resultado Os animais Mas é que nem meu pai falou Tem que ter um pouco de paciência É longo prazo Tô aqui com o Jão Da companhia de rodeios MS De Campos do Jordão Uma coisa Muito bacana Que eu tava prosinhando Aqui com ele Esse encontro É sobre genética O Jão tem a boiada dele Só que não é de genética Ele compra garrote Faz garrote Só que não é de genética Só que como ele viu Bastante gente Mexendo com a genética E dando certo Ele decidiu Vim nesse encontro Participar Pra ele começar A trabalhar com isso também Não é Jão Conta um pouquinho Mais pra gente Sobre sua boiada Sobre essa parte de genética Ah isso aí Boa tarde pessoal Do canal Olha na bruta aí Então Eu mexo com os garrotes Já faz uns 5 anos Mais ou menos Sempre gostei Mas nunca mexi com genética Daí vi esse movimento Comprando e vendendo Semi Leilão Essas coisas E me interessei E vim ver Procurar Estudar Conhecer As pessoas do rodeio Que do meu lado lá É meio Afastado Aí vim pra cá Pra conhecer O pessoal mais forte do rodeio Pra mim Poder entrar no meio Desse mundo De genética Estou aqui Dose de toros De toros renomados Como Trem caipira Que foi muito bem Na BBI E outros toros Aí Começamos Inseminar nosso rebanho Com o intuito De tirar alguns animais De genética E estamos aí E estamos aí Hoje tem uma safra De bezerro desmamado Onde a gente vai começar Os treinamentos E avaliação Tem alguns animais Já que a gente Que adquirimos Com o passar do tempo De genética São animais F2 F3 Que estão Gerações À frente E estamos aí Nessa questão Da genética Procurando Os animais De pulo E você? Eu sempre tive paixão Pelo rodeio Desde moleque Comecei Com oito anos Montando em bezerro Larguei mão De montar Em boi Fui mexer Com boi Meu primo Tinha uma boiada Que era a 2D A gente viajava junto De vez em quando Com o boizinho junto E a paixão Sempre continuou E Para não sair fora Do rodeio de tudo Resolvi Implantar A genética No meu gado Onde eu Estou adquirindo Umas doses de seme Inseminando As vacas E com esperança De recolher Bons frutos Boa tarde Sou André Manias Da AMVET Sou de Limeira São Paulo Eu trabalho Com reprodução De bovinos Particularmente Na área de touros de rodeio O que eu faço? Bando a propriedade Coleto o seme No touros de rodeio Avali Está bom Eu congelo Entrega o pronto O proprietário Dentro do botijão dele O que ele faz? Só ir lá Inseminar a vacara dele E disseminar a genética O Brasil afora Então você dá a faca Com o queijo na mão Estamos na luta Tentando disseminar Essa genética Que sejamos igual Os Estados Unidos Um dia Estou aqui com o Marcos E o Marcelo Proprietários da Cia De rodeio Saturno De onde que é mesmo? Piracai São Paulo Piracai Conta um pouquinho Para a gente A gente seleciona Os touros na fazenda E vende Para os tropeiros Levar para o rodeio A gente por enquanto Ainda não está levando Toros no rodeio Mas mesmo faz Produz o animal Deixa pronto E vende Está certo A gente está Investindo também Em genética Agora A gente está lá Com as novilhas de genética E estamos tentando Entrar nesse ramo de genética Já faz um ano Mais ou menos Que a gente está investindo Nisso aí Estamos aqui Com o Zé Teixeira Com o Darley Eles vão falar um pouquinho Sobre a genética Para nós Conversar primeiro Com o Zé Teixeira Que é de Monte Azul Paulista Conta mais um pouquinho Para a gente Então Nós tivemos um convite E nós fomos no primeiro encontro Que foi lá no Ajax A gente conheceu o pessoal Foi muito bom E a gente começou A entrar nesse ramo E acabamos comprando Um touro de rodeio Que foi até do Paulo Emílio E começamos aí A genética E hoje estamos vindo aí Somos apaixonados Na genética No rodeio Aprendemos muito aqui No Wilson Até queria agradecer ele Pela visita Que levou a gente Na fazenda Vimos toda a genética dele Eu acho que foi muito Bom para todo mundo Que veio aqui E viu os produtos Que o Wilson Hoje tem No mercado E queria convidar Todo mundo Que ainda não é da genética Para vir para a genética Mesmo por curiosidade Para conhecer Ano que vem A gente vai ter um encontro No nosso amigo Darley Que vai ser no Goiás Que é sempre a primeira semana De janeiro E convido a todos aí Mas estou muito feliz E contente de ter vindo Aqui no encontro Do pessoal aqui Ver os amigos Obrigado pelas palavras Agora está aqui Darley O próximo encontro Vai ser lá em casa Em Goiânia Essa turma toda Já contrata eu também Você está com nós Você está com nós Se você não for Não tem encontro Aí sim Aí por isso Prontão Tanto fechado já Vai estar lá E a gente Sempre tentando inovar Trazer alguma coisa nova Junto com o André Com o Eduardo Da Booking Bulls Brasil E vamos embora Temos também A página de Goiás Que é Goiás Booking Bulls Que temos no Youtube E no Instagram Que é GBB Rodeio Então vai lá Vai lá no canal Vocês tem um canal No Youtube Tem Vai lá Corre lá Inscreva-se no canal É GBB Rodeio No Youtube Só procurar GBB Rodeio Que encontra E antes de terminar Esse vídeo Não poderia deixar De agradecer Os responsáveis Por trazer a gente Aqui para fazer Essa materinha É Muita gente Estava por trás Mas eu vou Agradecer aqui Falando os nomes Do pessoal Que ajudou aí Para a gente poder vir JDD Bucking Bulls Selection Bulls AMV VET Cia Saturno Bucking Bulls Brasil Genética 5 Estrela RV Bucking Bulls Cia Espinosa Paulo Belarmino Aço da Arena Fazenda Vale do Sertão Um abraço especial aí Que nós vamos fazer Uma gravação lá Condomínio GR3B É Do Benti Da Gisele Que é um parceiro nosso também Cia Caio Duarte Cia Paulo Ricardo Boiada Macriada Cia Cardozinho JRT Ranch JBB ARJ E FS Bucking Bulls Eu quero agradecer Em especial Todos esses nomes Que eu falei Que foram os responsáveis Por trazer a gente aqui Muito obrigado Um abraço A cada um de vocês E terminamos Mais um vídeo No canal Estou triste Que acabou Porque eu já Gente Eu estou apaixonado Nesse negócio de genética Sorte que eu não tenho dinheiros Eu ia comprar tudo Se sempre Estava aqui para vender Muito bacana Muito diferente mesmo Obrigado a todos Que estavam presentes Todo mundo Eu tirei muitas dúvidas Muita gente Tirou minhas dúvidas Aqui Me deu muita atenção Obrigado vocês aí Que trouxeram a gente Para fazer Essa minimatéria E vamos continuar Com essa parceria Com a Backbus Brasil Trazendo as informações Aqui para vocês Eu acho que esse Foi um vídeo Muito bacana Que as vezes A maioria dos fãs Não entende Dessa parte Eu acho que ficou Bem explicado Se vocês puderam ver Que é uma coisa Que vale muito a pena Só que é uma coisa Demorada Beleza? Então já inscreva-se No canal Você que não é inscrito Deixa o seu like Comente no vídeo Vai lá no Instagram Arroba Backbus Brasil Segue eles lá Arroba André Brasão Oficial Arroba Arena Bruta Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo